Música 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 Uma ránica, uma ránica aqui, ó Ai, uma gelada, uma gelada! Cheque mais, tia! Ai, uma gelada! Cheque mais, tia! Cheque mais, tia! Quer vir? Não, não, não é de agado, tia Não, não, não... Não, 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 não. Isso! Não, 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 não Isso! 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 Quase tá a equilíbrio, a equilíbrio Ó! Olha lá, olha lá, olha lá Peraí que eu tô pegando uma água Isso, é que ela é! Calma! Pode ser. Vai ficar sem. Vou tentar mexer no meio, só. Vai, vai, vai. Então, a gente é pro fruto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pessoal, vamos beber. Vamos beber, gente. Olha aqui, olha. Vamos lá. Atenção assim. É, vai. Ah, não. Ah, não. Vamos entrar. Aí, vai. Atenção. 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 Vamos, Marapé. Olha aqui, olha aqui. A gente vai dar meia 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 A gente vai dar meia